Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337 Eu sou o Rian E velho, hoje eu tô com a mão no nariz porque, mano, eu estou com a espinha muito nojenta Que eu tô com vergonha de mostrar pra vocês, cara, eu tô com vergonha de mostrar pra vocês a minha espinha Que ela tá muito nojenta Mas vamos lá, mano, vamos lá, a espinha está... Ah, que negócio feio, mano, putz, que pariu Além de tá feio, tá dando pra caramba, mano, sério, demais Talvez vocês não estejam conseguindo ver tanto, mas ela tá ridícula, ó Tô com um ponto vermelho no meio da cara, que negócio ridículo Eu não sei se é verdade, mas eu ouvi falar que se você colocar pasta de dente Deixar um tempinho, meio que ela dá pra espremer depois e some Será que é verdade? Não sei, né, vamos tentar passar aqui É mito ou realidade? Mito versus realidade O que será que isso daqui é? Não sei, mas vamos ficar com esse negócio aqui até o final do vídeo No final do vídeo eu tiro e tenho que espremer Hoje o assunto é o seguinte Vale a pena abrir as caixas da Valve? Se você não sabe, você pode comprar chaves no CSGO E abrir aquelas caixas que você ganha no próprio game E pra falar a real, mano, a chance de você ganhar alguma coisa boa ali É menos, tipo, de 5% Faca, então, 1%, cara E mesmo assim pode vir uma faca bosta E é por isso que já lançou vários sites de abrir caixas aí no mercado Só que, na minha opinião, o melhor site É o Death Drop, mano Porque, velho, eu vou te explicar porquê, na minha opinião Esse aqui é o melhor site Esse site, digamos que é o site mais justo pra abrir caixas Ele não vai te roubar, mano Sério, ele não vai te roubar Tem muitos sites que te rouba E tem muitos sites que colocam uma probabilidade mínima de você ter profit Ou seja, de você lucrar Já esse site não, mano Esse site aqui é um dos melhores Ele, mano, a chance de você ganhar coisas boas aqui É muito, muito grande Então, o que você vai vir fazer? E você vai vir aqui no site, jogar com a Assistim Clicar nesse maisinho aqui, ó Nesse maisinho Você vai colocar, primeiramente, use promo code E você vai colocar o meu código promocional Que é o código CACHORRO1337 E com esse código você vai estar ganhando 5% de bônus Depois que colocar o meu código promocional, galera Você vai vir aqui em fill in up E vai colocar o valor que você quer colocar aqui no site Lembrando que é o valor em dólar Eu aconselho vocês a colocar cerca de 30 dólares 35 dólares 50 dólares 100 dólares E aí você vai poder pagar com o Paypal Cartão de crédito Boleto Mas pelo menos você terá algumas skins daora no CSGO Se você quiser abrir na Valve Abre Mas eu tô te falando A chance de você ter mais profit aqui É muito, mas muito maior Veja bem Eu estou aqui com 500 dólares Eu vou tentar gastar esse dinheiro muito rápido E tentar ter um profitzinho Vou começar aqui abrindo essa caixa premium, cara Que é uma das minhas caixas preferidas Olha, mano Quanto item top dá pra vir Vem aqui no site Coloca 35 dólares E abre essa caixa, mano Pelo menos uma skin muito top você vai ganhar Se você tiver sorte Você pode ganhar até uma haul, cara Uma haul, mano Uma haul por 35 dólares Quem dera Vamos lá, mano Sem enrolação Open case Vamos ver o que eu vou ganhar aqui Na premium case Por favor Algo bom Algo bom Case Hardener de 31 Tá, ó Não foi profit Mas você viu que foi quase Foi quase Vamos tentar de novo Vamos vender ela e abrir mais uma vez Será que agora vem o profit, mano? Será que agora vem o profit? Será que agora vem o profit? Veio de novo a case Hardener, mano Ah Mais uma tentativa, boludo Mais uma tentativa Quase Eu peguei uma Poseidon Quase, quase, quase Até agora Eu só perdi 4 dólares Tipo Comparado com o que você vai perder na Oh my god Eu quase peguei uma Dragon Lore, velho Ai meu coração Mas foi profit, mano Foi profit Vocês viram que a caixa é 35 Eu abri 3 vezes E dei uma arma de quase 32 Ou seja, eu perdi só 3 dólares E na quarta tentativa Eu já ganhei um profit Que foi aqui A Hyper Beast, mano Vamos abrir agora ela mais uma vez Eu vou ficar com a minha Hyper Beast Porque ela deu profit Vou tentar aqui abrir mais uma vez Essa caixa Eu espero que venha A Liguna coisa boa 11 É, agora foi ruim Agora foi ruim Vamos aqui abrir agora Uma caixa de AWP Será que a gente pega A WP é da hora, mano A WP é uma das melhores Armas, assim, digamos Pra você ter profit E agora não deu bom Vamos lá, mano Vamos lá, mano Agora eu confio Que eu vou ter o profit Start track Deu profit, ó 9 dólares Tô de boa, mano Tô de boa Abriu uma caixa de 5 dólares Ganhei uma arma de 9 Tá bom, velho Tá bom Vamos tentar AK-47, mano Dá pra ganhar até a nova AK Ixi Mais uma tentativa Mais uma tentativa Eu espero que seja Algo Bon Start track cartel Tá, mano Profit, velho Profit, mano Conseguimos profit aqui já em todas as caixas, né Pelo menos em uma das armas Agora vamos tentar abrir as caixas Um pouquinho mais caras A caixa de facas, mano Essa caixa aqui Geral gosta Mano, por favor Uma faca de pelo menos Mais de 70 dólares Velho Não sei se vai dar 75 Profit 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 Vamos abaixar um pouco Agora eu vou abrir essa covert, mano A covert, cara A covert Talvez dê pra ter um profitezinho Uma Hyper Beast de 9 Profit de novo? Profit de novo? Mais uma covert, cara Mais uma covert aqui Sei lá Não sei, mano Vamos tentar, velho Vamos tentar Aparecimento de 10 Meu Deus do céu É o site do Profit, cara É o site do Profit Agora o investimento vai ser alto, mano Essa caixa custa 150 dólares Mas eu posso ganhar as novas facas Tem muita faca top aqui Só que a chance de ter Profit aqui é menor, cara A chance de ter Profit aqui é bem menor Porque a caixa é realmente muito, mas muito cara Vamos ver o que vai vir Vamos ver o que vai vir 132 Foi quase Foi quase Eu vou ficar com aquela faca lá Só que agora eu vou abrir, mano Mais uma de facas Só que agora A que custa 60 dólares, mano Então vamos lá, velho Última caixa de facas Que eu vou abrir aqui No game Por favor, mano Vamos tentar Vamos tentar Vamos tentar Uma flip tá boa Uma Mi 9 Foi Profit, mano Esse site parece que só tem Profit, cara Bota foi que parece que só tem Profit Limpei aqui, mano Agora é hora de espremer, velho Eu não sei se vai tá, mano Isso tá ridículo Mas Bora Tem Não dói, não dói Vai demais, cara Vai demais Ainda não Isso tá boa pra espremer Mas fazer o que? Deixar isso pro próximo vídeo Até porque seria algo bem nojento Mas enfim, galera O site Dead Drop tá aí na descrição Assim como o meu cupom Que é cachorro1337 O nome do canal Então acesse aqui, mano Vale a pena Se você quer skin de CSGO Siga o meu conselho Não abra caixas da Valve Use o Dead Drop Porque esse site sim É bom pra caramba E vale a pena Se inscreva no canal Para não perder nenhum vídeo Eu posto vídeo todos os dias Ao meio dia Exceto ontem Que eu não postei Então desculpe, tá? Me desculpe Se inscreva no canal Para o próprio YouTube Te dar a notificação dos meus vídeos E diga aí nos comentários O que vocês querem ver Relacionados a CSGO Aqui no canal Competitivo Corrida armada Trolando os amigos Diga aí nos comentários O que vocês querem ver De CSGO no canal E eu estarei atendendo O pedido de vocês Demorou? Mas então é isso galera Um abraço continuo Para cada um de vocês Até o próximo vídeo Falou! So wake me up So wake me up So wake me up E aí Tchau! Tchau!